Agora, mano, é o cara do futebol lá, velho. Vocês são burros, mano. Tamo junto, lado a lado. Só as cachorras. Não, não é possível. Esse é o meme mais famoso dele? Tamo junto, lado a lado? Beleza. Ninguém entendeu, mano. Ninguém. Que meme é esse, velho? Oficialmente só o Drizzy. Eu vou colocar esse meme agora. Eu vou deixar de pular. Eu vou deixar de pular pra colocar esse meme. Pula, Drizzy! Pula, Drizzy! Gente, é pra descansar um pouquinho as orelhinhas que estão sem som. Olha, cansou. Olha o... É o do vem pro futebol? O pessoal tá falando que é o do vem pro futebol. É isso? É, são os mulas! Mas que lado a lado? Eu não vou lembrar de vem pro fute, velho. Mas o vem pro futebol é a fama do meme. O meme é o vem pro futebol. Eu não vou conseguir chegar lá, não. Vem, vem aqui. Abre tudo. Abre tudo e desce no grau. Já era. Ih, os caras estão pra ganhar de helicóptero. Mas os caras estão pra meter a helicônia. Nossa, cachorro! Igual o Drizzy não caiu junto. É, companhia pra ele. Não, eu tô aqui no paraceto. Vamos trabalhar! Eu peguei mal, outro me matou de pistolinha. Não! Ele tá levantando o amigo dele, tá levantando o amigo dele. Eu pinguei. Os dois na merda. Ai, rushou! Tá ali. Um, deitei. Deu outro. Eu tenho mais um. Eu tenho mais um terceiro. Eu não sabia que se eu tinha deitado os dois... Vocês estão dentro? Tá dentro. Dentro, dentro. Ah, tá. Eu ia lançar um bazucão daqui, mano. Putz, pior que você não flerizou nenhum, né? Não, não. Eu não estou um. Ai, tá. Eu deitei, deitei os dois. Drizzy, tá tranquilo aí? Tá de boa, suave. De boa, eu tô suave. Um cara morreu na minha vez, porque esqueceu de abrir o paraquedas. Vira que segue. Só umas cachorras. Sobreviva e você vai poder remobilizar. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você tem perfeito, vai ficar. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. O seu companheiro de equipe está acabado. Ai, meu Deus do céu. Vocês dois morreram? Estou duas horas marcado no lugar. A hora que eu tiro a cara, o maluco aparece. É inacreditível, velho. Sério. Nós vamos salvar um já. I'm probably saving. Fome, cara. Tô nem pra me concentrar, mas... Nossa, eu comer um bagulhinho ali, velho. Se eu te falar... Tipo, vou fazer um segundo brilho. Se eu te falar pra ti... Drizzy, pega um carro e vem aqui, mano. Calma aí, mano. Eu tô luteando aqui. Beautiful. Eu tô com quase dinheiro pra reviver os Flashframes. Já dá pra reviver os dois, na verdade. Se eu pegar essa caixa aqui, eu já é Elvis. Eu tenho, mano. Dá um... Dá um out aí, meus princesas. Opa. Puta, o da TV Station é... Pera aí, não. Tem esse aqui, ó. Tem eu, tá vendo? Tem esse aqui também. Eu diria. O pior é que tá meio troll mesmo. Se precisar de algo, tem um vendedor ali. Eu vou lá com o meu amigo... Black Gala. Eu tô com tanta fome. Eu tô de São Paulo. Ai, minha fome tá nível da dor de barriga, velho. Merda. Quem? O carro tá muito alto, só. Eu vi dor de barriga, velho. Ah, fome. Eu tô com tanta... Ai, não precisa da sua esquerda. Tem que largar a sua esquerda. Cuidado, 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 cuidado. Pô. Só vai embora. Era direita, não era? Era esquerda. Era a sua esquerda, mano. Tô na sua câmera. Puta que pariu. Mas que durou até dois, então. Ah, para. Ah, para ou? Quero lá, quero lá. Quero lá do Funk. Não me marca a drone. Bom te ruxar. Tô em defesa. Funk? Funk? Parece que eu tô na rua, Dries. Em cima da delegacia. Sai fora, sai fora. Pega o Funk e vai embora. Vai embora, vai embora. Pega o Funk, vai embora. Pega o Funk, vai embora. Pum. Pega os otários. Balança esse carro. Vai pra lá, agora o Funk. Tá bom, tá bom. Mano, vai ali, ó. Caralho, cena de filme, hein? Foi bom, meu amigo. Foi em que eles vieram pulando de acento pra acento. Foi incrível. Pum. Isso aqui, se começar a atirar, você pôs. É verdade. Gente, o carro tá voando. Buzina. Mã, mã. Deve só usar uma praqueta. Mano, vai cair um loadout. Tô piando. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Nessa torre ir pra nada. Gente, eu vou no hospital, porque não tem arma, não tem nada pra ir. Vai onde? Vou pro hospital. Ah, não vou não. Já vi um cara daqui. Não vai não, não vai não, é. Vai cair nos prédinhos ali. Prédinhos. Ah, os prédinhos que a gente snipe. Tá bom. Ah, beleza. É em mim. Pode deixar. Pode deixar que o pai tá morto. Vocês estão nos prédinhos, então? Eu tô no pé aí. Opa. Uou. Falou, calaio. Calaio. E me snipear não sei de onde. Procurando o flash. É dentro pra gente aqui. É dentro pra gente que eu tô. Pula, pula. Pula, 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 pula. Os caras tão ali em cima, então? É um só. Eu vi um. Pulou, 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 pulou. Aqui é o parqueado de trás. Caiu. Morreu? Equipe, elimina edge. Onde? Aqui, onde eu tô pegando esse loot gostoso aqui. É que eu ia me marcar. E não tinha nada. O cara tava pelado. Pula, 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 pula. Pulou, 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 pulou. Em cima do prédio, em cima do prédio. Deita aí um. Drizzy, cuidado, mano. Me rushou, me rushou, me rushou. Socorro! Socorro! Caralho. Socorro! Pulou atrás de pulou, pulou, pulou. Tá no meio do mato ali, tô vendo? Derrubado, derrubado, derrubado. Em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio. Em cima desse prédio. Entendi, Pedro. Em cima do prédio, né? Nesse prédio. Em cima do prédio, em cima do prédio, aqui. Em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio. Só, velho, tem em cima do prédio. É ele, ele colocado a minha bounty. Vou subir. Eles vieram aqui bem louco. Vou subir? Caralho, caralho. Eu peguei o modem do chão aqui, com o Stop Empower. E tem o cara com dois tiros, velho. Faz o carê. Vem atrás de mim e finaliza. Se você não gastar todas as balas do Stop Empower recarregadas, outras vêm com o Stop Empower de novo. Não, não, não. Aí você vai dar dois tiros e vai sair o Stop Empower. Caralho, essa escada é eterna. Vai mirado, vai mirado. Black Cat. Ninguém avista, por enquanto. Só prazo. Dá pra fazer parkour nesse prédio, fica ligeiro. E, ó, dentro desse prédio eu coloquei uma Claymore que explodiu o shield de alguém. Dentro desse prédio que a gente tá em cima. Ai, tá aqui, tá aqui. Onde, pra gente? Derrubei. Tá aqui, ó, embaixo de mim aqui, ó. E tem outro, tem outro, tem outro que foi que tomou a Claymore. Tá subindo aqui, tá subindo aqui, tô vindo. Deixa ele subir. Tá aqui já, tá muito perto. Sem shields. Sem shield. Sem vida também. Nada tem mais, né? Mas eu acho que ainda falta um, né? Foram três. Olha, ele tá vivo ainda, porque tá ameaça. Ameaças. Ameaças. Tem lojinha aqui, não tem lojinha aqui, hein? Tá pegando a haste beat. Não tá? Vamos lá, aquele loadout. O loadout caiu. Não vou querer esperar esse cara aqui, não? Cara, acho que ele vai fugir. Esse aqui, eu tô vendo, tô vendo. O braço dele bugou, ele tá subindo. Ele tá nesse andar que eu fiz, ó. O braço dele atravessou a parede. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Tá aqui, ó. Peguei ele. Tá vendo? Tá bugado, tá bugado. Oi, oi, oi. Ele fugiu? Pulou, tá aqui, ó. Peguei. Finalizou. Ali em cima do prédio vocês. Ali em cima, ali em cima. Em cima do prédio? Ali, retornou no Gulag. Ô, filho da puta. Se ele não matar, eu vou ficar puto, mano. Deitei, deitei, deitei lá em cima. Deitei lá em cima. Eles voltaram do Gulag, né? Mano, o cara tava com a skin igual a minha e entregou muito, velho. Ficou atravessando a parede o bagulho. Eu vou tirar essa skin, velho. Ah, eu caí, mano. Não. Eu deitei lá no lugar. É a 28ª vez que eu subi esse prédio. O que deitou? Foi, caiu fedendo, será? Não, não, não. Só deitou. O cara, o cara tava aqui. Eu tô ouvindo barulhinhos. Acabou, acabou, acabou. Eu dei um... Peguei, deu um... O cara tava aqui no loadout. Eu vim aqui pegar o loadout. Ô, vamos pra loja lá, mano. Vamos fazer essa oportunidade aí pra tirar essa missão merda e pegar o... Vamos pegar a caixa de arma. Essa é melhor pegar. Já peguei, eu não pego em vocês. Eu não vou pegar, não. Olha o shield. Quem vai de shield? Eu e teu shield? Riot shield. Riot Games. Ixi, já vieram aqui, hein? Sim, eu matei o cara aqui. O último desses quadros tava aí. Sim, sim. Quer dizer, que é esses, cara. Esse é desses. O matador. Onde vai fechar essa, hein, velho? TV Station. Pega o bagulhinho aí dentro. Bangalandiu. Pega o balangandango. Salva, salva, salva também, meu amor. Vamos pra loja, rapaz. Vamos pra mais coisa. Alguém salva eu. Gente, drone aqui, ó. Alguém quer? Coloquei um equipamento. Drone? É. Bruna nice, hein? Eu quero, mano. Eu vou manter o shield. Opa. Funk, 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 funk. Você é funk. Pega ele não, funk. Pega eu, pega eu. Não, não, funk. Eu não passo a perda. Agora eu faço. Pera aí, funk, pera aí, funk, pera aí, funk. Pera aí, funk, pera aí, funk. Vamos. Cadê o... Cadê o... Onde vocês vão? Na loja, eu comprei coisa. O quanto dinheiro você tem? Eu tô rica! Vamos, pera aí. Nossa, tiro, 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 tiro. Corra de bomba. Tiro de novo. Gente, tá jogando vocês. Cadê? Da onde? Eu tô ficando enjoado de botar o Tchamadinho. Lá do prédio, lá do nosso prédio. Vai, 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 vai. O prédio que a gente costuma ficar lá. Vamos comprar coisa do primeiro. Vamos comprar... Vai embora, vai embora. É, não precisa sair daqui. Eu vou mecar, velho. Eu vou mecar, velho. Ó, mais um carro aqui. É o que eu gosto, tio. Sim, a gente tava aqui antes. Vou puxar um bunt já, hein. Vou comprar e puxar, por causa do mato aí. Aqui é o falcão, 3. Alto e claro. Eu não tenho outro bunt. Eu não, não, pera aí. Eu quero comprar placas. Troca uma grana aí, 200. Tá, tá, tá. Tá, tá. Caralho. Gente, cara, no hospital, hein. Ó, vamos saber a safe agora. Pum. Pumzina. Vamos lá pra... Ó, ó, ó. Tem caralho ali no topo do prédio. É grande de pinguei amarelo aí, que é mais... Teste do carro e vai no teto snipando. Mano, não vai... Não vai em linha reta não, porque os caras podem snipar. Teto mais um pato do Brasil. O que que é que o snipado, pô? Vou falar pra você. Tem um argumento. Onde você tá indo? Só pra entender bem. Ou vai fechar a TV Station, não vai? Não, não dá a ti uma vez que eu cheguei. Não, não é necessariamente. Mas vai ter. Não, eu não sei, então. Mas pode ser. É que eu pinguei o amarelinho ali, ó. Tem um pinguei amarelinho ali, ó. Eu achei que o pinguei amarelinho tinha que ir acelerar em cima do prédio. A ver se não tinha conhecido o prédio. Não, vem. Mas a gente não. A gente não descaria isso ali, cara. Caralho, isso no descedor. O carro, o Airstrike, né? Puta que pariu. Nossa, nossa, que fadiga. Airstrike não. O outro é a Airstrike. Meio tenso. Eu tô luteado aqui. Radarzinho, não esquece. Nada no radar. Tá. Oi, inimigo. Salva aí. Vem cá, inimigo. De que eu te aborrada. Olha. TV Station. O TV Station tem. Deu no peito já. Comprou o caixa. Tá atrás desse bagulho ali, ó. Uh! Shield. Ele tá repondo o shield. Quase. E aí o shield de novo. Tem cara em cima do TV Station. Agora, chama a gente. Tá ali, ó. Tá de sniper. Não vou dar cara na hora. Tô sem sniper, gente. Derrubado. Mais um derrubado. Atrás, atrás. Costas, costas, costas. É, no topo daquele prédio lá, ó. Nossa, muitos caras. Não ia falar não, pessoal. Mas deu merda. Deu merda, deu merda. Eu vou sair daqui. Deu merda. Desencana. Mano, eu dei muita bala no N1-4 hoje. Não, tá cercado. Tá cercado. Snipando. Vai dar merda, vai dar merda. Hora de descer, mano. Inimigo. Olha o inimigo. Deitei um lá. Mano, vamos ficar nessa. Vocês vão dar 12 milhões de dano nessa partida. Eu sairia. É, eu já tô aqui embaixo. É isso que vale, mano. Não é kills, é dano. É, mano. Quantos de dano você vai dar nessa partida? Olha, estão tomando lá. Quase tomei uma snipada, não sei da onde. TV Station. Deitei um TV Station. Deixa eu ver, vamos se divertir aqui. Nossa, eu vou tomar uma snipada. Vai pulando aqui o Station. Porque ele tá no Equilibração. O Equilibração parece mó confortável. Snipa eu, seus otários. Vai, 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 vai. Ó, ó. Estão snipando. Vamos assistir um pelado de Santos aqui. Vem, vem, vem. Ó lá, ó lá. Ó o tiro caindo. Que bonito, mano. Vem, vem, vem. Cabe desse, cabe desse. Vai, vai. Bota a cara aí, mano. Vai. Vai. Você que quer bota a cara? Bota a cabecinha, bota. Bota, bota, bota. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Eita. Deitei lá. Tomei. Onde, onde, Pedro? Pinga. Da TV, da TV. Ah lá, no prédio. No topo do prédio? Toma aqui. Ataca a área de pressão, sai. Sai, sai. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. O cara fala, tá, que a gente precisa de uma caminha, eu vou saber. Não, era mais na esquerda desse. É, foi onde tava, tem o pinga lá, o pingão lá. É, o pingueiro. Caralho, os caras da TV não botam a cara mais, mano. Os caras da TV vão ter que sair, guys. Onde tem uma lojinha? Eu queria matar os caras da TV. Ih, levei das nossas. Vem, 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 vem pro cover, vem, 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 vem. Não, foi da TV, da TV não é tão. Olha o Pedro voando, olha o Pedro voando, olha o Pedro voando. Olha o Pedro voando. Deixa eu voar aí. Eu não tô acertando o caindo. Vamos, vamos sair daqui que vai tá merda. A treta aqui não tem como a gente sair. Os caras no posto, velho. Os caras dentro. Deitei um. Pinga, Pedrinho. Pinga, Pedrinho. Tá marcado, tem um flare gigantesco, amarelo. Fui. Beleza. Pera, 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 pera. Ó, o cara já na foto, ó. Cabeu o shield, cabeu o shield do sniper. Tem outro cara aqui, tem outro, velho. Wave pra vocês aí, vai pra gente não se fuder tanto. Nossa, tem muita gente. Tem caído de agulagre, caído de agulagre. Tem um BZ que alguém tava te lendo. Olha o Snow Snow Snow. Mano. Caiu. Tem outro atras do choppinho. Cadê a agulagre? Vocês não tem mais? Tem mais gente ainda chegando, velho. Que isso, cara. Ó, mais um, ó, mais um voando ali, ó. Passou, passou pra esquerda. Passou por trás do bagulho ali. Tem dois, tem dois ali no cantinho ali, ó. Deitei mais um. Topo da montanha ali. Vai na merda, velho, mano. Guys, atrás do poço tem muita gente. Tem muita gente atrás do poço, velho. É muito engraçado, mano. Aí, o que eu deitei aqui. Tem um ruchando aqui, mano. No roxo, um roxo. Olha o que eu acima, hein. É uma boss de shield, hein. Puta vida. Que que é isso? É minha, Jevelin. É minha, Jevelin. Ah, tá. Tá morto. Meu Deus. Ó o cara vindo do morro ali, ó. Puta, tá no negativo. Esgoto no negativo pra vocês aí. Ai, que eu deitei. Ai, não, não, não. Arrumplei. Defeito, defeito. Tá ali, não posso. Só, 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 não posso. Ai, meu Deus. Eu não enxergo mais. Só pega, só pega o poço. Tem outro revive. Tá, 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 tá. Tá vindo lá do ping vermelho. Acho que era o último desse squad. Eu tô indo pra direção do, do patife. Mano, esse negócio que a gente falou era dar dano, eu dei muito dano, velho. Puta que pariu, mano. Eu matei um. Tô vendo o cara saindo aqui, cipá. E o EV? Mandou? Mano, tem um, tem um, tem um prédio. Tá no topo do morro, tá no topo do morro. Tem um prédio, Pativo. Mas tá embaixo, tá embaixo. Nossa, mano, vamos pegar cover, vamos pegar cover. Tem um cara no prédio. Chega no... Puta que pariu. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Tem muita gente, mano. Já me derrubou. Cara, me derrubou. Mais um, mais um ali, ó. Doido. Quem que tá no topo do prédio aqui? Pativo, o cara tá do teu lado. Eu sei, eu sei, eu tô vendo. Só que ele não tá subindo. No meio do posto, no meio do posto, no meio do posto. Tá ali, ó. Aí. Tem mais ali, tem mais ali, ó. Meu ping azul, ping azul. O que foi, Diz? Você falou ou não escutei, bebê? É Diz, olha aí! É o mesmo que você tinha pego o cara do lado. Eu peguei ele do lado. Pegue o cara, pega o cara. Foi, foi, foi. Vai ter que sair, vai ter que sair, vai ter que sair. Eu perguntei pra você e eu não consegui o que você respondeu. Então, muito tiro. Ah, eu também não escutei o que você falou. Eu peguei e foi. O bagulho tá muito tenso, véi. Ó o gás, hein? Dá pra sair já. Ó, quebraram vindo embaixo da gente. Você viu? Não, foi, 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 foi. Eu vou pegar a Ghost. Nossa, caralho. Caralho. Sete pra hoje, pra amanhã ou pra sempre? Você tá no top 25. Tá meio danço. Ah, da hora. Minha arma sumiu. Mano, fodeu. Minha arma sumiu. Que arma que é? A minha, a minha, a minha, a minha, cadê? Não, não é essa, não é essa. Fudeu. Nossa, fudeu, bugou muito. E aí, seja feliz. Fudeu muito. Ó, mano, pode ter gente nesse prédio aqui na nossa esquerda. Não, ai, o cara deixou. Não dá pra subir no prédio. Por quê? Fudeu, velho. Caralho, o bagulho sumiu com a minha Mi 4, mano. Fudeu. Tô, tô out. Não, mano, não tem, velho. Como não? Pular da caixa, não é um diálogo. Mas isso é uma merda, mano. Ó, os caras mandaram a strike naquele prédio. Aqui, vai. Os caras caíram de paraquedas. Ó, ó. Lá no roxo, os caras droparam de paraquedas. Por causa do airstrike. Aí eles droparam pra direita. Eles vão pegar os caras que vão chegar ali na direita. Caralho, velho. Fingado. Inimigo. Eu tô sem sniper, fã aqui. Onde que é? No prédio ali, ô, Driz? É prédio roxo ou não? Não, derrubado. Tá, derrubado. Tá aqui comigo já, ó. Rushou aqui, ó. Nossa! Já vi. Na janela, na janela. Nossa, galera! Ele tá vindo das costas também, fã aqui. Das costas, das costas. Mano do céu. Eles são ligados, eles são ligados. Tá mais o último cano de aí. Do último cano. Tão nele naquela casinha ali, ó. Tão fugindo, tá fugindo, Driz. Passou aqui. Acabou, acabou. Outro no muro, no muro, Driz, no muro, Driz. Mais outro, mais outro, mais outro. Meu Deus! Vai lá, vai lá, cobre, Driz. Tô reanimando. Eles cancelaram. Vou correr pro Patife. Quentei. Mais um, mais um, pulou o muro. Deitei de direita também. Socorro. Vou levantar o Funk. Patife, tem dois caídos lá, mano. Tão levantando, acabei de levantar. Não joga nada aqui. Levantou mais um, levantou os dois. Eu tô sem placa. E o gás tá vindo. Deitei mais um. Meu Deus, não tem mais placa, velho. Tá na vida. Tá na direita de vocês, Diz, Funk, correndo. Tem um caído aqui, ó. Seguindo por aqui. Foi tudo, Driz? Ah, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, da casa amarela, da casa amarela. Cheguei no muro aqui. Foi, então... Lá, 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 lá. Não vim aqui, ó. Tem um cara aqui. Não vim na casa, mano. Não vim na casa. No ping verde, guys. No ping verde. Tá aberto pra vocês. Tá. Take over. Ah, tá aqui, ó. Não aberto. Deitei, finalizei. Tem um squad finalizado. Falta aqui, falta aqui. Na casa. O ping verde tinha cara. O ping verde tinha cara. Só dois. Mano, um tá sem shield. Tá sem shield. Só dois ali. Só dois. Na lado esquerdo, direito. Ó, eu tô... Nossa, tem... Vem, Funk, vem, Funk, vem, Funk. Vem, 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 vem. São os dois últimos squads. Não para, não para. O último squad tá na casa ali. Tá. Foi no teu de pé. Ó, o cara aqui na minha frente. Tá pingado, tá pingado. Tá, calma, Driz. Tô levantando... Não, não dá pra armar. Ó, tá levantando o cara ali. É o último squad, eles estão se levantando. Tô marcando todo mundo, velho. Aqui, aqui. Dois derrubados, dois derrubados. Auto revive. Nossa, tá todo mundo contra o revivo do gol, Funk. Acabou a munição. Tá tudo deitado. Tem um deitado aqui, ó. Tem um deitado aqui, Funk. Na minha frente. Tá colado em mim. Deitado, colado em mim, aqui, ó. Teu no cantinho. Tá no cantinho. Na direção do Driz. Ai, não. Cuidado, cuidado você, cuidado você. Embaixo de você, embaixo de você. Embaixo de você. Cara pra baixo, no meu corpo. WTF? Meu corpo. No corpo do Driz. Meu Deus, mano. Eu tô deitado em cima dele, embaixo de você. Mano, tio, mano. Abriu o chão, velho. Abriu o Driz, meu. Caralho, eu tô achando uma luta. Mano, tio, mano. Que carro estejando. Mano, esse cara não te matou porque ele não tinha bala. Não é possível, velho. Mano, que confusão do caralho. Puta que pariu, velho. Meu Deus, mano. Nossa, você deve ter berrado pra caralho. Caralho, caralho. Porque se você berrava uma coisa, eu pati. Mano, tinha um monte de cara no bateria. Eu tinha o funk rodando. Eu não sei. 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 Eu não sei.